Olá, meu amigo e minha amiga, que são técnicos industriais. Amanhã, dia 16 de agosto, iniciaremos um processo eleitoral para a escolha, para a nova diretoria do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Meu nome é Claudio Nunes, sou petroleiro, sou técnico em informática industrial e estou compondo a chapa 6 na função de diretor administrativo. Conto com o teu voto, você que me conhece, já logo com seus colegas, com seus amigos, com suas amigas, que têm informação e trabalham com técnico industrial e que são também inscritos no Conselho para que estejam nas urnas e participam da votação amanhã. Caso você não saiba onde é a urna mais próxima do seu local de trabalho ou mais próxima da sua residência, vai no portal do Conselho, do CRT, da sua região. Lá vai estar listado o local das urnas. Lembrando, pessoal, que o processo eleitoral, o voto, é obrigatório. Lógico que vai ter um prazo lá para você justificar, caso você não vá. Mas é importante que participemos. E lá você vai poder participar votando pela mudança, votando para um conselho mais próximo de você, votando na chapa 6. Ajude na divulgação com os grupos de SAP, Telegram que vocês possuem. Incentive o seu amigo, seu amigo, seu primo, seu irmão, sua irmã, que são técnicos, para poder participar desse processo eleitoral. Um abraço. Até a vitória.